Estou jogando na minha casa e tô hoje a te levar Hoje ela quer o seu bocão, ela quer dar pra você Ela quer o seu vencer, ela quer o seu vencer Estou jogando na minha casa e tô hoje a te levar Estou jogando na minha casa e tô hoje a te levar Tchau, tchau.